Boa tarde Onde eu me atrasei demais Pensei hoje em quanto tempo faz Nossos braços laços de lençol Nossos olhos prometeram cada coisa Da vinda do tempo de nós Olha a vida, andou bem sem você Nossa flor cuidou bem de viver Tanto sonho à espera de um lugar Tanta dor levada até essa despedida Saudade, revolta, você E eu tanto penso ainda Um tempo perdido atrás Oh, olha Tanto tempo Pra gente Deixar pra trás A dor e a Estrada E o tempo O tempo que atrasou E a falta dos dedos E o ontem Bem amor, tô indo aí te ver